E em casa a obrigação é sempre do mandante, olha o Ceará, bola cruzada, passou pelo Gaúcho, olha só o Ceará Bola batida de longe, defendeu, Douglas Pires, fez uma defesa bonita E vai ficando onde está colocado Olha a bola cruzada com o Pernico, toca de cabeça, mas está em posição de impedimento, não valeu hein Mas estava em posição de impedimento, a zaga do Bahia deu uma cochilada Se viu o Chiesa, encara a marcação, tenta a finta, lançou bem o Marlox, a chance é boa, arrumou para o Chiesa Fintou bem, bateu para o gol, sensacional com o pé, defendeu o Thiago Campanaro Já sai jogando com o Wilson Pitoni, vacilou, olha o Gaúcho, de longe ele bateu no canto, defendeu, atento, Douglas Pires Bola tocada para o Real, bateu cruzado, a bola foi desviada Roger Gaúcho, fintou bem o Tite, olha a jogada na frente, com o Vinícius bateu para o gol Direto para a defesa do Douglas Pires Que jogada bonita, que jogada legal De longe o Bruno, mandou na frente, buscou o Biancucci, está adiantado o Chiesa, o toque de cabeça, defesa Bola para o Max Biancucci, ele conduz, lançou para o Thiago, está livre, agora chegou a marcação, ele vai cruzar Mandou para a área com o perigo, saiu o Thiago para defender Sobrou com o Bahia, bola batida O Thiago Real, ele vai fazer o cruzamento, bola para a área E o Thiago pega, defende o Thiago Campanaro e vacilou, largou a bola E a defesa salvou Quando é assim o hábito é excelente Bola para a área, com o perigo, toque de cabeça Subiu o Chiesa, afastou, sobrou com o Thiago Real, bateu prensado A chance Tem liberdade, vai lançar na grande área e encara a marcação do Fernandinho Jogou no meio Bola para a área, com o perigo, a chance, o toque de cabeça Gol do Bahia Na bola cruzada para a grande área A bola suspensa para a grande área com muita categoria Entraram dois jogadores do Bahia e o toque de cabeça direto para o fundo do gol E quem recuperou foi o Pitone Bola com o Bruno, tentou lançar na frente A jogada, a bola ficou com o Biancucci A chance, bateu para o gol, por cobertura Saiu e fechou O ângulo Aí bola para o meio, aparece ali O Marinho, abriu espaço, bateu Tentou a jogada Olha o Ceará, aberto espaço Bola batida para fora Com o Pitone Lançou, virou o jogo Olha o Bruno Paulista, a chance é boa Está na área, preparou, ajeitou, bateu cruzado Mandou para fora Bola trabalhada pelo Wesley Jogada boa no Ceará Recebeu de volta, a bola sobrou Olha a chance, batida Passou por cima no gol do Douglas Pires Que chance teve o Ceará Tchau Tchau Tchau